Round 1 Fight! Nobody look at! You win! Perfect! Game TV Estas são histórias incríveis e verídicas de pessoas que enfrentaram momentos de grande desespero e viveram para contar. As imagens são tão impressionantes que você pode pensar que está assistindo a um videogame. Mas não está. Tudo o que você vai ver é real. Prepare-se para viver a emoção de toda uma vida. Você está para testemunhar os vídeos idiotas mais incríveis do mundo. Volume 35 Memphis, Tennessee. Sim, esta é uma região conhecida pelas suas grandes fazendas e campos. Lá mora João Semente, um fazendeiro policial que cria um tipo específico de gado. Aqui no campo não são criados cães, mas touros policiais. E dentre todos se destaca o belíssimo touro brotoeja. O brotoeja é treinado para ser do esquadrão antibomba, sabe? Como o trabalho dele é especial, a gente alimenta o bicho com os produtos da casa, sabe? Alimentado com um tipo de alfafa especial, brotoeja mostra ser um touro um pouco mais resistente que os demais. Ele é muito bom em achar a mina escondida. Ele explode, mas ele aguenta o touro forte da porra. Até o bugito dele é diferente. Mas um touro policial gera medo de fazendeiros criminosos. E numa manhã de quinta-feira, o touro fazia uma perseguição em alta velocidade a um famoso criminoso. O fazendeiro Genésio, conhecido pelo apelido de Choro Distante. Mas ao atacar o seu trator, o pior aconteceu. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Aquele meu touro lindo batendo naquele trator que nem uma marreta de carne. Na hora eu pensei, é, e esse é o fim. Surpreendentemente, o touro adulterado aguentou o impacto do veículo. Mas a mesma sorte não ocorreu para Genésio, o Choro Distante, que foi catapultado para o teto do veículo e passou a sofrer convulsões nervosas. Vai mexer com o meu touro para você ver o estrago que ele faz, vai? Mesmo depois disso, o touro continuou a explorar os campos minados com enorme precisão. Hope County, Montana. Carlos Henrique tinha uma pacata vida no campo como um piloto experiente. Passava os seus dias dirigindo para fazer entregas importantes, dar carona para alguns amigos e, eventualmente, combater uma seita religiosa macabra armada até os dentes. Ou seja, dias normais da vida em Montana. Mas o que Carlos Henrique não sabia era que ele estava sofrendo de um transtorno raro que afetava o seu trabalho. Carlos Henrique sofria de TEP, o transtorno de estacionamento precoce. Ele simplesmente não conseguia estacionar direito. Toda vez que chegava perto de uma vaga, entrava em desespero e largava o seu veículo da forma mais rápida possível. Viver perto do Henrique era sempre uma aventura. Toda vez que ele chegava perto para estacionar, acontecia algum acidente leve em volta. Por sorte, nunca tinha ocorrido um acidente mais grave. Mas isso não durou por muito tempo. Em uma tarde ensolarada, Carlos Henrique fazia uma entrega numa encosta quando um transtorno fulminante o atacou e o fez perder o controle do helicóptero. A aeronave começou a deslizar pela encosta de maneira enfurecida, levando todos em seu caminho. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Aquela máquina passava por nós como se fosse uma foice gigante. E nós, apenas capim. A máquina continuava a descer e nada parecia pará-la. E como uma patinadora de gelo, no final do barranco, ela executou um perfeito triple axel e finalmente parou nas árvores. Foi um alívio. Finalmente, aquele gigante de metal estava parado. Eu tentei retirá-la dos troncos, mas estava preso. E um helicóptero tão bonito. Foi um presente do meu avô e está na família gerações. Então eu pensei, só existe uma coisa a fazer. Vamos explodir essa merda. E esse foi o fim do helicóptero da família de Carlos Henrique. Apesar disso, o piloto continuou aterrissando de forma esquisita pelo resto dos seus dias. E a seguir, uma enorme plantação de uma erva medicinal pega fogo e o seu aroma transforma os ânimos das pessoas de toda uma cidade. Porra, ouve, que pariu! Que horno desi. De. Dormir aqui. Parece um bom lugar, é. There a gente pode sair. Não, morto tá tudo normal aqui na cidade, morto. Pô, sedem aí, sedem conseguem. Pô, pergunta ali pro Serginho, ouve? Sim, está tudo normal aqui na cidade Não há nada com o que se preocupar E mais Moradores dizem que espíritos invadem uma casa mal assombrada E agora um carro macabro roda a cidade Colhendo as almas perdidas do condado Isso e muito mais Você verá aqui, nos vídeos idiotas mais incríveis do mundo Volume 35 Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, quanto tempo Game TV Eu estava com saudade, não estava? Sabe outra coisa que eu estava com saudade? De um jogo Da Ubisoft Está aqui piscando, as luzes estão todas meio trimiricando O prédio está com uma fase meio estranha Então é isso, é isso Para quem me acompanha, inclusive o Jogaralho Que a gente faz no canal da Ubisoft Como a gente gosta, né, de Far Cry A gente jogou muito Far Cry 4 E eu, Afonso Solano Não podemos deixar eles fugirem, esperem Meu Deus, foi impressionante como você levantou o helicóptero Eu ainda tenho um pouquinho De músculos Chegou a nova experiência, Far Cry 5 Que já está sugando horas e horas da minha vida de diversão Não estou falando isso por jabá Eu realmente sou viciado em Far Cry E eu já estou viciado no 5 É muito bom O Far Cry que sempre teve esse lance dos grandes vilões, né O Vaz, o Vaz, Vaz Que foi um grande sucesso aí no Far Cry 3 O Pagamin que a gente amou odiar no Far Cry 4 E agora nós temos o Jacob Seed, o pai, né Agora tem todo esse lance do culto religioso, bizarro, apocalíptico Agora a história se passa nos Estados Unidos Aquele cenário bem americano Country, né Bichos, caça E a história do jogo roda em torno dessa seita religiosa macabra Na verdade é uma família Macabra tem luz piscando Ela está falando macabra, tem luz piscando Tá louco Inclusive você vê no mapa isso O mapa, aliás, irado Parabéns Ubisoft Vocês fizeram um mapa irado Você deita ele assim Então ele todo 3D E você vai vendo ali Ele é dividido em 3 partes ali Pelos membros da família O jogo está divertidíssimo Ele tem um lance Que você contrata mercenários Você contrata os seus ajudantes Então eu já estou com um boomer Com um cachorro E você bota ataque aéreo Não sei o que Então tem essa sensação de você estar atacando em grupo Fora o co-op Que é sempre uma maravilha Então você vai tentando conquistar Cada uma dessas áreas Que é dominada por um integrante da família Cid E uma novidade que pode chegar a deslocar Nesse cenário maravilhoso É você agora Você tem pilotagem de avião Não só helicóptero Mas agora você tem avião E a primeira coisa que eu fiz com o avião Já foi arrancar a cabeça da estátua O jogo está muito divertido Mas ainda assim É uma experiência Far Cry Está disponível para as plataformas Que você está vendo aí na tela Você tem link aqui no post Clica no link do gaveta Para você dar aquela moral para mim Far Cry 5 Recomendadíssimo E eu estou com medo Tem luz piscando Eu estou com medo Está mexendo? Negócio estranho Pessoas, lembrando que eu estarei dia 6 de maio Em Petrópolis No Pop Fun Vai rolar no dia 5 e dia 6 No dia 5 vão os irmãos Que louco Vocês imaginam a loucura Inclusive eu estou fazendo um combate A gente está fazendo uma disputa Quem vai trazer mais pessoas Que vão trazer alimentos não perecíveis Nós vamos doar os alimentos Vou deixar a informação aqui no post Você por favor colabore Traga alimentos Vamos vencer Desses desgraçados Que são a força do caos Vamos mostrar que a força da zoeira É mais forte que a força do caos Ou não É isso pessoas Um beijo Bem forte, bem caótico Com um choro distante na sua boca AHAHAHA AHAHAHA Obrigado.